As imagens da imprudência do motorista de ônibus foram registradas pelas câmeras de monitoramento. O motorista desrespeitou a sinalização e fez uma conversão proibida à esquerda. O motoqueiro não consegue parar e bate violentamente na lateral do ônibus. As duas pessoas são arremessadas para o meio da avenida. O motorista que provocou o acidente foge sem prestar socorro. Momentos antes do acidente com o ônibus, esta van quase provocou uma tragédia. A gente percebe que os motoristas não respeitam realmente a placa de sinalização. No mesmo local onde ocorreu o acidente, este motorista realizou uma conversão proibida. Walter Ribeiro dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Já o garupa Jardel Souza Gomes permanece internado em estado grave.